Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu devocional Amados. Um recado do céu todos os dias para o seu coração. Meu nome é Cândido Gomes. Hoje, 13 de outubro, o título da mensagem é Genealogias. E o texto bíblico, base, está em Gênesis, capítulo 5, verso 24, que diz Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Por que as genealogias estão na Bíblia? Você já se fez essa pergunta? A primeira vez que ouvi esse questionamento foi durante uma conversa com os jovens da igreja em Brasília, no começo do meu ministério. Um deles disse Pastor, estou tentando fazer o ano bíblico, mas acabo pulando as genealogias. Será que isso é pecado? Confesso que ri com aquela pergunta. Primeiro, é preciso lembrar que o melhor ano bíblico não é necessariamente ler a Bíblia inteira em um ano, mas é ler a Bíblia todos os dias durante o ano inteiro. Comece pelos evangelhos. Com o tempo, você vai perceber que tudo na palavra tem um propósito especial, inclusive as genealogias. O que esses trechos monótonos, cheios de nomes estranhos e aparentemente sem significado algum, podem nos ensinar? Para mim, há pelo menos três lições muito importantes. A primeira delas é que a vida passa. Cada genealogia é um pequeno discurso sobre a brevidade da vida. As pessoas nascem, crescem, têm filhos e morrem. A vida passa. E olha, passa rápido demais. A segunda lição é esta. A verdade chegou até nós e precisa alcançar outros através de nós. Em todos os tempos, sempre houve adoradores de Deus. Sempre houve um povo, uma família ou pelo menos um par de joelhos que não se dobrou diante da idolatria de sua época. A tocha da verdade passou de mão em mão ao longo dos séculos. Por isso, estamos aqui. Agora é nossa vez de passá-la adiante. Por último, as genealogias também ensinam que quem anda com Jesus vive para sempre. Há um Deus acima da ordem natural da vida aqui. O Eterno pode alterar esse roteiro previsível de nascer, crescer, ter filhos e morrer. Foi em uma genealogia que aprendi sobre um homem chamado Enoque. Ele nasceu, viveu 365 anos, teve filhos e filhas, mas não morreu. A Bíblia diz que ele decidiu andar com Deus e que um dia foi convidado a morar no Palácio da Eternidade, na presença do seu melhor amigo. Na próxima vez que uma genealogia aparecer durante sua leitura da Bíblia, você pode até pular, mas lembre-se dessas três lições e renove seu compromisso de andar com Jesus. Amém? Que tal fazer um compromisso de ler a Bíblia hoje? De ler a Bíblia todos os dias? Isso pode fazer muito bem para o seu coração. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-nos a amar Tua Palavra e reafirmarmos hoje o nosso compromisso de andar contigo. Que seja assim hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Um grande abraço e até a próxima. Amém. Amém.